Música Ora boas comunidade, aqui fala o Redzito Vamos fazer agora aqui o sorteio do Darksiders Franchise Pack Antes de mais peço desculpa por só ter sido agora Mas entretanto fui de férias e não levei computador E portanto tive impossibilidade de fazer E quem tem a ser ele sou eu, portanto mais ninguém poderia fazer por mim Vamos já tratar entretanto do sorteio Sinceramente isto teve pouca aderência Só tivemos 13 participantes, ao contrário do outro jogo Isto é um jogo bastante caro Mas portanto parece que o pessoal não gosta muito de fazer likes no Facebook Enfim, tivemos então aqui, já tive a contá-los São 13 comentários É só chegar aqui Fazer 1 a 13 E o vencedor é o 13 Este aqui não conta porque ele já tinha participado É o Pedro Amaral Vou entrar em contato com ele Para oferecer a série E pronto Daqui a uns dias irei fazer outro Surteio Até lá, até breve Tchau 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 Tchau